Um ótimo dia para você que chegou até este vídeo. Hoje nós te convidamos a emanar a vibração do amor e da apreciação pela vida, por tudo o que você tem, por tudo o que você é. Este é um exercício de gratidão de todas as manhãs, baseado em poderosas afirmações da lei da atração, para que você convide a benção diária dos milagres. Nós pedimos que você se comprometa com esta prática por pelo menos 21 dias, para que você possa experimentar o poder deste exercício e ainda, que você possa permitir que o milagre da gratidão transforme a sua vida. Você pode repetir estas afirmações depois de ouvi-las, ou você pode simplesmente meditar as palavras e deixar que a poderosa energia destas palavras penetre em sua mente e faça-o o trabalho por conta própria. Mesmo que você não sinta 100% de uma sensação positiva, dia após dia, isso vai se aprofundando em sua mente e tudo vai começar a ser diferente. Envie a vibração para o universo e deixe a mágica acontecer. Vamos lá. Respire profundamente, solte o ar e se conecte à perfeição deste momento. Gratidão 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 por este dia Gratidão pela minha experiência Gratidão por toda a minha vida Gratidão, Deus Gratidão, universo Gratidão pelos tesouros que este dia guarda para mim Gratidão Gratidão pelas muitas bênçãos da vida que eu verei hoje Gratidão pelos milagres que estão se manifestando para mim Gratidão pela beleza ao meu redor e dentro de mim Gratidão pela minha conexão com tudo o que é Gratidão pela profunda fonte de harmonia dentro de mim Gratidão pela luz que eu sou na vida das pessoas Gratidão pela minha família Gratidão pelos meus amigos Gratidão por este dia Gratidão pela minha existência Gratidão por toda a vida Gratidão pelas bênçãos diárias Gratidão por minha habilidade de fazer deste dia O dia que eu realmente quero que seja Gratidão por todas as oportunidades disponíveis para mim hoje Gratidão pela minha habilidade de criar a vida que eu amo Gratidão por me permitir merecer uma vida feliz Gratidão pelo meu direito de nascença a uma vida abundante Gratidão pela vida incrível que eu agora permito ser minha Gratidão pela minha coragem Gratidão pela minha positividade Gratidão pelo meu poder interior Gratidão por me permitir chegar até este momento Gratidão por me abençoar o tempo todo Gratidão pelo meu universo amoroso que me guia e sempre me apoia Gratidão pela maneira como a minha vida se desenrola perfeitamente no tempo divino Gratidão pela maneira como o meu bem maior e a minha maior alegria sempre chegam Gratidão pela minha confiança Gratidão pela minha entrega total Gratidão por minha permissão Gratidão por meu poder subconsciente Gratidão pelas crenças poderosas que habitam em mim Gratidão por me amar incondicionalmente hoje Gratidão por eu amar incondicionalmente as outras pessoas hoje Gratidão por eu me aceitar Gratidão por eu aceitar os outros hoje Gratidão por tanta gentileza hoje Gratidão pela paz interior que eu sinto hoje Gratidão pela alegria que eu sinto hoje Gratidão por tanta gratidão que eu sinto hoje Gratidão por este dia Gratidão pela minha existência Gratidão por toda a vida Gratidão por me escolher hoje para ser feliz Gratidão 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 Tenha um lindo dia abençoado Cheio de abundância e bem-estar Nós te amamos por você existir Gratidão Gratidão